Uma fábrica de embalagens de Cascavel, Paraná. Olha as chamas aí, a altura. Meu Deus, hein? Fumaça grande, tóxica essa fumaça. Isso começou 10 da manhã de hoje. Pelo menos 30 bombeiros e 6 caminhões foram usados para combate ao incêndio que espalhou fumaça escura pela cidade. Alô, Paraná, Cascavel tá aí, ó. Pelo menos 30 bombeiros e 6 viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram no local e contaram com a ajuda de populares para o combate às chamas que atingiram a fábrica localizada na região do Parque São Paulo. Não houve registro de feridos e as chamas foram controladas por volta já, né? O incêndio começou às 10, terminou a 1 da tarde o controle das chamas. Agora há pouco, hein? A dificuldade para o combate das chamas ocorreu devido à grande quantidade de plástico no local. Os bombeiros afirmaram que ainda não é possível saber as causas do incêndio que começou, repito, às 10 da manhã e desta quinta-feira. Toda a região do entorno da fábrica ficou isolada para evitar intoxicações e possíveis queimaduras, assim como evitar que as chamas se alastrem para outros locais. Dois barracões da fábrica foram atingidos e ficaram totalmente destruídos. Agora dá para ver imagens do autodrone por terra também. Equipe acompanhando a situação por lá. Olha só, um acidente...